O que me desafiou muito na lógica foi como posicionar aqui embaixo a furação, mesmo com um espaçador. Vocês não sabem quanto que eu quebrei a cabeça. Porque o série de furos tem algumas limitações que nós vamos quebrá-las agora. O sério é que esses bolsos até ficam um pouquinho pesados, conforme a complexidade dele. Uma dimensão de 160 de altura, 140 de espaçamento. Essa vai ser a posição da furação. No espaçador tem que ser na base, depois eu posso até amarrar as dimensões da furação de cima com esses bolsos. Para amarrar a placa. Eu vou abrir a montagem do lado móvel. E quem vai editar como é que funciona o assistente de perfuração, por mais estranho que pareça, é o espaçador. Eu vou editar. O esboço derivado está aqui. Eu vou deixar ele apenas visível para me ajudar. Eu vou editar o espaçador aqui nessa montagem. Eu vou editar a peça dele aqui. E vou criar um assistente de perfuração. As posições dele eu vou dar nessa face aqui. E as posições eu vou buscar através do meu layout. Olha que bacana isso. O layout determinou como vai ser a furação. Ele vai ser um furo M12, um furo liso M12. Passante. Não precisa exibir dimensões personalizadas. Ok. Perfeito. Isso parece meio estranho, mas vai funcionar. Eu tenho que obrigatoriamente fazer isso separado. Por causa do espaçador. Já que eu não sei que eu tenha dois espaçadores diferentes. Mas nesse caso eles serão iguais. Saí da peça. Estou na montagem. Eu não preciso mais desse esboço de referência. Eu vou fazer uma série de furos. E vou utilizar o furo existente. O furo existente. De quem? Do espaçador. Esse furo existente não é nem início nem fim. Ele é meio. Olha a complicação. Qualquer outro método pelo que eu tentei não funciona legal. Daí no caso essa é a face inicial. A face final. Eu determino como sendo. O componente final como sendo esse aqui embaixo. Ele reconhece já os furos. E as posições deles. Ele perfurou todos os componentes. E já deu as alturas adequadas das placas. Para as placas que tem versão direita e esquerda. Eu abro. E já espelho no plano correto. Eu venho em recurso. Faço um espelhar. Posso abrir essa outra placa aqui. Posso espelhar também nesse plano. Essa outra aqui também vou espelhar. Opa. Tem que espelhar no plano certo. E agora com tudo já espelhado. Até vou fazer uma marcação nesse componente aqui. Para me ajudar a posicionar ele na maneira correta. Opa. Vou ter que editar ele na montagem mesmo. Aqui eu vou editar a peça. E nessa face aqui vou adicionar uma aparência diferente na face. Botar uma cor. Só para me ajudar a posicionar ele para o lado correto. Aqui nessa face eu colo. Essa face aqui vem para fora. E aqui o colo final. Com isso toda a furação está alinhada. E já posicionada. Posso até remover a aparência aqui do lado. Só assim para o série de furos funcionar. Eu não sei porquê. Mas eu tive que começar pelo espaçador e dar referência nele. Depois tudo eu controlo por equação e posicionamento deles. Volto para a montagem. Todos os componentes atualizados. E posso salvar a montagem final. Hoje eu posso tirar a montagem final.